Bom, São Paulo, 6 da manhã, a gente está aqui na frente da Vanguard, ela nem abriu ainda. Mas hoje a gente não vai ficar aqui em São Paulo, a gente vai tentar um vídeo diferente, porque a gente vai fazer uma viagem para outro estado, a C63, para encontrar um grande seguidor desse canal, enorme seguidor desse canal, um cara que entende bastante de YouTube, inclusive. E ele acabou de comprar um dos carros, acho que é o sonho de todo mundo, ele acabou de realizar esse sonho e ele precisa da nossa ajuda lá para fazer a instalação de um escapamento. Ele é amigo de uma outra pessoa que também no ano passado a gente fez a mesma viagem. Então vamos aproveitar e começar um novo formato de vídeo aqui no canal, vamos ver se isso aqui dá certo. Um vídeo sem roteiro, um vídeo mais mostrando a viagem, né? E vamos ver o que sai desse vídeo. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, e ativar as notificações, como tá frio agora, né? Preciso de um casaco. E não esquece da curtida também. Vai ajudar a gente a continuar produzindo esses formatos, se ele for um sucesso, e eu acredito que vai ser. É isso, estamos hoje com o Arthur, com o Vinicius. Vocês fizeram xixi? Eu fiz lá dentro agora. Fez? Muito bom. Perguntei isso porque o Expresso Avantgarde não para. Até a gente chegar em Londrina. Vem com a gente. Primeiro ponto para abastecer, e tinha uma coisa que estava me incomodando nesse carro. O pessoal fala que casa de ferreiro espeta é de pau, né? Então dá uma olhada como é que vão essas coisas aqui, ó. Primeiro que a roda, essa daqui é uma reserva que eu tenho, a outra trincou. Então essa daqui é uma da OZ que eu tinha. O pneu está com um semi-sleak também, eu preciso trocar, botar uns michelans. Ele está um pouquinho ressecado na borda. E, sinceramente, não sei nem se ele vai durar até o final da viagem. Vamos dar uma olhada. Outra coisa, pastilha de freio de janteira, deve estar com uns 3 milímetros só. Vamos ter que trocar. E, por último, o disco. Dá para ver esse padrão de leopardo nele. Significa que as coisas estão um pouco quentes, né? Porque ele disse que é de 390 milímetros. A gente está mais ou menos a uns 200 quilômetros já de São Paulo. E ainda falta a maior parte da viagem, uns 60%. Vamos continuar. Cheguei. Graças a Deus. Gente, vamos começar? Vamos. Vamos dar uma olhada também no escape? Vamos lá. Porque o Secret não é X-Pipe, né? Não, ele é um X, mas ele não é, ele não é assim, tipo, isso aqui é uma cruz, tá vendo? Eles fazem a união e eles fazem a união dos dutos, assim, ó. Só aqui. A Secret, ela trabalha com a união completa mesmo. Sim. Mas assim, não, excelente. Você tem um ótimo escape aqui, cara. É? Ó. Não está leve, né, mano? A história é muito louca, né? Mas se eu soltar o carro aqui e ir embora para São Paulo, você vai me ligar daqui a umas duas semanas. Ô, deu merda. Muito? Sai tanto fogo assim? Sai, sai fogo. Pode ser? Mano, você vai me ligar depois, você vai falar, cara, deu ruim aqui, derreteu. Mas espera aí, o fogo vai... O fogo, ele vem daqui, dos coletores. Aí tudo isso aqui vai começar a ficar laranja e aí ele sai aqui nessas duas ponteiras. Você tem duas ponteiras hoje. Esse escape, ele trabalha com duas só. A do meio vai eliminar. Certo. Vai ficar só ali de... Então vai ficar só saindo essas duas. Aí vai sair uma labareda... Eu já consegui deixar a labareda mais ou menos aqui, assim, ó. É o vídeo, acho que do Caio Castro, se não me engano. Ela vem até aqui, assim. Pode ser? Não, velho. Não pode ser, muito. Só que vem mais frio pra cima na labareda, né? Ela vem reta, só que... Não, cara. É só pra vídeo. O Caio pegou fogo no vídeo? Ah, ele não andou na rua? Não, não dá pra andar na rua. Eu não soltei na rua. Por que não, cara? É desse tamanho a língua, velho. É muito grande. Então pode fazer a língua até aqui, então. Já tá bom. Cara, a gente não tem muito controle. A gente controla, na verdade, o tempo de corte de combustível, tá? No Caio foi 3 segundos, um menos 30 de ponto, mais ou menos. E uma mistura bem rica, assim, tipo 0,75. Foi o que formou aquilo. Eu posso tentar trabalhar na mistura, posso tentar trabalhar um pouquinho no tempo, né? Mas não é um negócio controlado, você entendeu? Quando eu faço um dinamômetro, eu tá controlado. Eu tenho extintor do lado. O fogo não vai subir. Andar, né? Se você frear, mano, sei lá, se vier um carro por trás, assim, com a massa também, é difícil, cara. Eu não recomendo. Eu vou andar com o extintor no carro, mano, pra deixar. Vamos, vamos. Você não tem que ir aqui, você não gosta. Bro, isso pode passar pro carro, entendeu? Tudo vai ficar laranja. Você tá vendo só o fogo aqui, mas tudo isso aqui fica laranja. E aí você pode ter um problema não desse fogo aqui. Ah, lá dentro. Aqui dentro. O motor tá aqui, ó. Aí o escapamento, ele passa por cima da roda, aqui, ó. Por cima do semi-eixo. E aí ele sai aqui. Você vai ver o fogo aqui. O que você não vê é o incandescente aqui dentro. Fica tudo incandescente mesmo, assim, entendeu? Nem se jogar fita? Mesmo com a fita. Você já tem fita em alguma parte do escapo. Mesmo com a fita. Vai ficar incandescente. Faz o que serve o melhor. O melhor é não o fogo. Tá bom. Quer dizer, fogo é da hora. Mas é perigoso. Mas eu ir pra São Paulo e deixar com fogo, não vai dar certo, velho. Você vai me ligar duas semanas, ó, deu merda. Vai acontecer, cara. Vamos deixar quieto. Vamos deixar só o barulho entre, né, então. A gente pode fazer, eu marcar um dia pra gente, pra você andar com fogo cedo um dia. Na pista, sei lá, alguma coisa assim. Aí você faz um dia, a gente curte, pega umas imagens legais. Aí depois volta. Dia a dia, cara. Eu não vou abandonar esse cara com fogo ligado, mano. Não vai dar certo, bro. Sério, sério. Vem na minha. Tem a cor pelos carros, né? Vem na minha. Vem na minha. Peraí, pôr de TR, mano. Peraí. Peraí, pôr de TR, mano. Peraí, pôr de TR. É, da hora. É da hora isso. Pegou fogo? É, pegou fogo. Tá vendo? Já tem que pegar fogo. Acho que a Ferrari vai pegar também. Não, vamos fazer só o barulho mesmo. Vamos fazer só o barulho. Tá bom. Bora. Bora lá. Então, vamos começar. Ó, tô com o Dennis aqui. Vamos explicar o que a gente tá falando. A fusil é dele. A última vez que a gente veio instalar também, ele me ajudou na última. Se fosse o Dennis, não teria terminado o mesmo dia. E agora ele cedeu espaço aqui pra gente. Pra gente fazer a instalação do escapamento aqui no carro do Renato Garcia. A Ferrari nova dele, uma 458 Itália. Acho que não podia ter escolhido melhor, né? E aqui, um escapamento de titânio. Esse não é da Secret. A Secret tá com uma agenda muito longa, né? Seria pra dezembro, acho que a agenda deles. E, enfim, ansiedade e necessidade. Tamo com esse daqui? Obrigado, Dennis. Tá em casa. Tá em casa. Tô em casa mesmo. A ideia é terminar ainda hoje a instalação desse cara aqui e mais algumas outras modificações aí. Então, bora porque a gente chegou tarde e tem que terminar hoje. Bora lá. Tchau. 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 Pensa num carro difícil pra acessar, só isso daqui. Olha a quantidade de coisas que a gente já retirou e ainda pra fazer a instalação vai demorar um pouquinho. Mas a gente consegue comparar os dois, aqui olhando mais de perto, esse é o sistema original, os abafadores com as válvulas e a válvula funciona por vácuo, essa é a válvula, a central comanda a modulação desse vácuo e quando a válvula tá fechada, lembrando que a 458 tem três saídas de escapamento, duas grandes e uma pequena, quando a válvula tá fechada, a única saída dos gases de escapamento e toda aquela temperatura e pressão se dá por esses dois dutos aqui que inclusive estão espremidos, eles parecem que se unem, mas não se unem, são separados né. E o carro quando tá em situação de baixa carga, o motor não tá cheio, é por aqui que saem os negócios. Esse é um carro famoso por ter problemas de cuspimento de som da lâmbida né, provavelmente por causa que esse sistema aqui, ele gera muita contrapressão na fase de transição, você tem aquele momento do motor enchendo, mas a válvula ainda tem que abrir e quando ela tá no meio termo, a pressão sobe um pouquinho. Bom, aqui, isso aqui tá saindo fora, bem mais pesado, bem difícil de carregar e vai entrar um sistema de multiplicação de frequências, que não pesa nada e feito em titânio também. Então, o que vai acontecer é que as frequências do ronco, da ressonância desse escapamento vai subir para aquela parte dos agudos, para aquela parte onde o guitarrista assola ou aonde a gente costuma falar também. Então, essa é a peça, parece uma coisa simples, mas não é, tem estudos aqui, não é o diagrama que a gente está acostumado a mostrar aí no canal, mas esse daqui vai funcionar muito bem também. Então, vamos continuar a desmontar, porque para instalar esse cara aqui, é difícil, você é trabalhoso. Lady Murphy, né? Se algo de errado é para acontecer, ele vai acontecer. Então, vamos lá. Qual que é o problema de trabalhar com esses escapamentos que são customizados? É um problema de gabarito. Geralmente, a gente pode ter algum problema de desalinhamento das peças, que isso é corrigido durante o processo de fabricação do escapamento e, às vezes, os carros que vêm para esse mercado não são os mesmos que vieram para o mercado desse carro. Enfim, várias variáveis que, no final, a gente só descobre quando está instalando. E é o caso aqui. O escape está desalinhado e é feito de titânio. E eu estou longe de quem pode resolver isso, mas a gente sabe quem pode resolver isso. Certo? Você sabe. Então, bora lá. Então, vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí, porque eu sei que está um pouco confuso o desfecho parcial dessa história. Na verdade, a ideia não era nem ter gravado esse vídeo no meio de quando aconteceu, quando a gente viu que o escapamento não servia, ele estava desalinhado, o suporte estava fora do lugar, o comprimento estava errado, ou seja, ele não ia servir. Eu fiquei muito bravo naquela hora. Estava em outra cidade, há centenas de quilômetros aqui de São Paulo. Estava preocupado ainda voltar no mesmo dia. Tinha que ver o que eu ia fazer com o carro naquela hora. E foi mais ou menos o que eu falei aí. Quando a gente trabalha com o escape customizado, é complicado, porque existem essas nuances que aparecem durante a fabricação do escapamento e quando você vem soldando aqui, por exemplo, a tendência dele dobrar, a peça inteira dobra, então ela sai de alinhamento. É chato. Aqui é uma empresa americana, a gente já tinha montado outros escapamentos dessa empresa, sem grandes problemas, uma ou outra adaptaçãozinha que a gente faz, mas aqui não teve jeito, aqui está errado o próprio projeto. E a ideia foi trazer esse escapamento aqui para São Paulo, para a gente reposicionar o suporte, refazer algumas curvas, mas a gente viu que não era tão simples assim. Primeiro que o material é caro e existe todo um alinhamento aqui. Então a gente tem aqui os race pipes entrando por aqui, a gente tem os suportes e existe o alinhamento das ponteiras. Então você tem que pensar nisso aqui em três dimensões. Então tem que pensar nesse eixo, tem que pensar nesse eixo e tem que pensar no terceiro eixo aqui. E tem dois eixos que estão errados. Primeiro, se a gente olhar lateralmente, o escape está curto demais aqui. Ele deveria ser mais ou menos umas duas polegadas mais longas, então o tubo lá terminava aqui e o escape preso no suporte terminava mais ou menos aqui. E também a gente tem um outro problema no eixo Y aqui. O escape nesse sentido aqui, ele acaba, ele acabava batendo em alguns acabamentos que a gente tem na Itália ali, existem uns dutos de escoamento de água ali da parte superior. O vidro está mais ou menos aqui. E esse suporte, ele na verdade, ele deveria estar aqui. A gente não pode ter nada acima dessa linha aqui. A gente tem dutos aqui, a gente tem essa curva e não basta apenas eu mudar o suporte. Se eu subir o suporte, a ponteira vai subir junto. Na verdade, não. Se eu subir o suporte, a ponteira vai baixar. E ela tem que casar com o para-choque que está aqui. Então veja como é complexo. Um simples cano, todo mundo acha que isso aqui é um monte de cano. Não é tão simples assim essas coisas. Enfim, não tinha espaço. Tanto que a gente, para mostrar que não servia, desmontamos mais coisas. Enfim, tem uns risquinhos aqui. Quando a gente estava meio que forçando mesmo só para mostrar que não ia dar certo. Infelizmente, não deu certo. E aí, o projeto não ia ser só soldar. A gente teria que refazer o diagrama. Isso envolveria mais soldas, mais material. Não daria para utilizar alguns desses tubos que foram feitos aqui. No final, ia sair muito caro. Para fazer um meio projeto, para tentar fazer uma gambiarra. E no meio termo, esse foi o veredito da Secret. Teria que basicamente refazer quase todo o escapamento aqui. Poucas coisas seriam reaproveitadas. E nesse meio termo, o próprio fabricante em contato entre todo mundo, querendo resolver o problema aqui. Ele se propôs a fazer um novo escapamento. Então, nesse momento, se eu não me engano, esse escapamento está pronto, aguardando o envio para o Brasil. Semana que vem, tendo a confirmação de recebimento, a gente vai de volta lá para Londrina. E o carro, pelo menos, está lá na garagem. Tem um vídeo aqui no canal do YouTube do Renato que ele conta também o caso pela ótica dele. Deu tudo errado e deu mesmo. Não deu certo, o carro está lá desmontado agora, já faz algumas semanas. E a gente está esperando chegar o escapamento novo. Vamos torcer para que o gabarito seja 95%. Não precisa ser 100%. Alguma coisa ou outra a gente consegue adaptar. Mas vamos torcer para que venha tudo certo. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. A gente, na verdade, ia descartar esse vídeo. A gente ia regravar tudo de novo. Mas tinha conteúdo legal. Tinha algumas coisas aí que a gente podia aproveitar. Não valeria... O Arthur também foi lá filmar com a gente. Não valeria a gente desperdiçar dois dias de trabalho. E vale também a pena aqui para mostrar que nem tudo é glória. Geralmente, o que a gente mostra aqui no canal é só o momento do pódio. que dura cinco minutos. Mas a corrida dura duas, três horas, às vezes, para a gente chegar nos resultados que a gente consegue. E aqui foi um caso que deu trabalho. O carro saiu da pista, derrapou, né? E a gente torce que a gente... Vai dar certo na próxima, né? Nem tudo, quando a gente trabalha nesse mundo customizado, é assim tão simples assim. Mas vamos regravar tudo isso. E também a gente tem planejado, além de refazer a montagem, a gente vai testar algumas calibrações especiais. Talvez tentar a labareda lá. Porque parece que a gente conseguiu uma pista para fazer isso. Não temos certeza ainda. Vamos tentar alinhar tudo isso para um próximo vídeo. Então vamos torcer primeiro para que dê certo. Então deixa a curtida aí para deixar boas energias. Para que o próximo escape venha no gabarito correto. Ou muito próximo dele. E vamos torcer para que dê tudo certo para a gente ter uma chance de andar com esse carro na pista. E fazer algumas coisas diferentes que a gente geralmente não faz aqui. Né? Então não esquece de se inscrever no canal. Ative as notificações para você não perder esses próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa aqui é a avant-garde. E os caras falaram que isso aqui era de uma 458 Spider, mas acho que não era não. Acho que está errado mesmo. É um bom enfeite né? Hoje. Não é peso de papel porque não tem peso. Mas é um bom enfeite para você botar na parede, na mesa. Coisa pós-moderna.